Três sinais estranhos de que a sua manifestação está a caminho. Hoje vamos ter uma conversa sobre a lei da atração, só que de um modo totalmente diferente. E isso muito provavelmente vai chocar você. Esses três sinais eu aprendi com o mestre Siri Akashna e eu estou muito animado para compartilhar isso contigo. Bem, eu não sei se você é novo ou antigo nesses assuntos sobre a lei da atração, mas uma coisa é certa. A maioria das pessoas que começam a usar ou tentam usar a lei da atração não sabem reconhecer os sinais que recebemos quando a manifestação está a caminho. E isso pode gerar um certo grau de ansiedade fazendo com que aquilo que você deseja leve mais tempo do que o normal. E mais do que algo metafísico, tem a ver com efeitos psicológicos que travam seus pensamentos, sentimentos, ações, percepções, assim como a manifestação propriamente dita. É quase como imaginar que o que você quer está a caminho e bem no finalzinho, quando você está prestes a receber, aquilo acaba escapando por entre os dedos. E você não quer deixar com que isso aconteça, não é mesmo? Por isso, vamos ao que interessa. Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Misael Michel e nessa conversa eu vou trazer uma explicação bem interessante sobre três sinais inesperados para você ficar ligado quando a manifestação do seu desejo estiver realmente a caminho. E se esse assunto te interessa, já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Alguns inscritos estão dizendo que não estão recebendo as notificações dos meus vídeos. Então, preste atenção e a gente vai fazer algo diferente. Clique no botão de se desinscrever e logo em seguida se inscreva novamente e ative o sininho das notificações. Dessa forma, o YouTube vai reiniciar as suas atividades e vai passar a te enviar novamente os meus conteúdos. Fechou? Então, estamos juntos. Vem comigo. Bem, o primeiro sinal é algo que talvez te surpreenda, que é a perda de alguma coisa. Como assim? Preste atenção que eu vou te explicar. Tem um ditado que diz o seguinte. Se o seu copo está cheio, pare de encher ele. Veja aí, pare de encher ele. Por quê? É importante que você entenda isso. Pense que você é um recipiente como este daqui que eu acabei de te mostrar. E esse recipiente tem uma capacidade para armazenar energia, seja energia positiva ou negativa. E isso pode vir através de relacionamentos, através do trabalho, de pessoas, de tarefas, etc. Pois tudo é energia, tá bom? E muitas vezes nos apegamos a certas coisas que, de forma racional, não notamos. E quando nos apegamos, não deixamos que o antigo vá embora, para que o novo possa chegar. No entanto, o universo possui uma inteligência criadora extremamente poderosa. E muitas vezes ele retira tais coisas de você. Por isso, toda vez que algo sai da sua vida, como vai lá um copo quebrado, um eletrodoméstico que estragou, um aparelho celular que se perdeu, ou talvez o término de um relacionamento ou o afastamento de uma amizade. Se você tiver olhos para ver, e algo muito importante, se estiver preparado para ver, você vai perceber que algo novo está entrando na sua vida. Alguns anos eu gravei um vídeo onde eu falava sobre a lei do vazio da prosperidade. E muito do que é explicado através dessa lei tem como fundamento a seguinte sentença. O universo abomina o vazio. Se você tem coisas na sua casa que você não usa há mais de seis meses, dê um jeito de eliminar isso da sua vida, da sua casa, dando para alguém ou doando, jogando fora. Enfim. Então, se você não doar ou não jogar fora essas coisas que você não usa há mais de seis meses, que você sabe que nunca vai usar, o que acontece? Você estará trancando o fluxo de energia na sua vida. Entretanto, se você não faz isso conscientemente, conforme eu já disse, o universo, através do seu fluxo criativo, dará um jeito de eliminar essas coisas da sua vida. Pois assim como um recipiente pode armazenar uma certa quantia de líquidos antes de começar a transbordar de fato, da mesma forma, você também está preparado para ter posse de uma certa quantia de energia na sua vida neste momento. E não pense nisso como algo limitado. Eu sei que tem muitas pessoas que neste momento estão pensando, não, nós não somos limitados. É claro que você não é, mas preste atenção nisso. À medida em que nós evoluímos, ou seja, quando estamos nisso daqui e queremos evoluir para isso daqui, nós podemos nos tornar capazes de armazenar mais energia, olha que interessante, em nosso campo, que antes nós não estávamos preparados para receber. E conforme isso acontece, automaticamente algumas coisas vão sendo repelidas da nossa vida. Por isso, quando você se vê perdendo algo, não entre em pânico. E não foque a sua atenção nisso. Para você não vibrar numa frequência baixa e entrar em contração, porque existe a expansão e existe a contração do fluxo de criação. Eu vou te contar algo que aconteceu há pouco tempo conosco. Eu gosto muito de café, quem me acompanha sabe disso. E faz quase dois anos que nós compramos uma cafeteira sensacional para tomarmos o nosso café, aquilo que eu chamo do café diário do merecimento. E essa cafeteira custou R$ 1.500,00 há quase dois anos. Há alguns meses, ela começou a apresentar alguns problemas nas suas funções. Ela não fazia mais o caputino da forma como fazia. Ela não tinha mais força para fazer o café expresso, enfim. E como nós fizemos uma garantia de dois anos, nós mandamos para o conserto. Mandamos uma, duas, três vezes. Na última vez, eu já estava ficando brabo com aquilo. Pois eles não estavam resolvendo o problema. Eles traziam e apresentavam o mesmo problema. A gente enviava, eles diziam que arrumavam, mandavam de novo. E assim aconteceu por algo em torno de quatro vezes. Foi então que eu caí em consciência de que eu estava em contração. E estava vibrando negativamente em relação à cafeteira. E em relação àquelas pessoas que, entre aspas, estavam arrumando a mesma. Foi então que eu decidi soltar, me libertar emocionalmente daquela cafeteira. E pensar que tudo já estava resolvido. Em algo em torno de duas semanas após ter feito isso, nós recebemos um e-mail, assim como também um telefonema, dizendo que a cafeteira não tinha mais conserto. E que eles iriam nos dar um crédito de R$ 1.500,00 para escolher outra cafeteira no lugar. Resumindo, hoje nós estamos fazendo café numa nova cafeteira, que é mais potente, mais atualizada, é mais bonita também que a antiga. E veja que interessante, ela também custou R$ 1.500,00. Quer dizer, não custou mais nada para a gente, porque a gente simplesmente trocou, mas custava o mesmo preço da antiga. O que eu desejo que você entenda, através dessa lição, é que quando as coisas simplesmente começam a acontecer da forma como você não espera, pode apostar que é uma liberação de energia, pois você está com o seu recipiente, no caso desse aqui, antes estava cheio. O que eu fiz? Eu simplesmente expandi a minha consciência. Pense que o universo está te ajudando a esvaziar o copo para que o novo possa chegar até você. Então, não se concentre no negativo, não bloqueie o fluxo de manifestação. Apenas, respire fundo, expire novamente, se concentre no agora e confie que o melhor sempre está por vir. E conforme eu já disse, existem duas formas de você deixar que o fluxo criativo trabalhe na sua vida. Número 1, eliminando o que você não usa. Ou número 2, aumentando o seu recipiente, deixando ele maior. Ou seja, expandindo a sua consciência. E o que é expandir a consciência? Resumidamente, é saber, é entender coisas que hoje, quem sabe, você não entende. E antes de entrarmos nos dois outros sinais de que a sua manifestação está chegando, para você que deseja aumentar o seu recipiente, sair disso daqui para isso daqui, expandindo a sua consciência, eu vou te entregar ferramentas, assim como materiais gratuitos, que vão além dessas técnicas de internet. Não que as técnicas não funcionam, não é isso. Mas acredite, técnicas apenas não tratam a causa de fato. E através da jornada mestres da manifestação, você eliminará bloqueios que estão impedindo você de manifestar a vida que você merece ter, se tornando inabalável contra pensamentos negativos e tomando posse da chave mestra da manifestação, que sempre esteve ao seu alcance. Entretanto, você não tinha ainda conhecimento sobre isso. E deixa eu te adiantar uma coisa, tornar-se mestre da manifestação é mais simples do que parece. Eu escrevi um livro sobre isso, com termos psicológicos, a respeito de como tudo funciona, como que acontece o processo de manifestação. E agora você pode libertar o mestre que existe aí dentro de você. E para você participar da jornada e ter acesso aos materiais gratuitos, é só clicar no primeiro link da descrição e entrar no meu grupo de mestres no WhatsApp. Você pode estar clicando em algum link, vai estar aparecendo aqui em cima também. Alguns materiais já foram disponibilizados lá dentro do grupo. E você é o meu convidado especial. Bem, o segundo sinal de que a sua manifestação está chegando são os acontecimentos aleatórios, assim como pedidos estranhos que você não costuma receber. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você esteja tentando atrair o amor da sua vida ou um novo emprego, uma nova carreira, uma oportunidade, ou até mesmo fazer mais dinheiro para a sua vida. E muitas pessoas pensam que a lei da atração funciona através, apenas, de pensamento positivo. Ou através de uma vibração ou frequência específica. Que... É claro que isso é muito importante. Entretanto, isso se trata de algo unicamente meta-físico. Não é mesmo? Porém, se aquilo que você deseja manifestar for algo físico, existe um processo para que este algo físico chegue até você. E eu só estou te falando isso pois muitas pessoas pensam que virá uma gosma quântica do universo vibrando em sei lá quantos hertz e essa gosma se transformará num homem da sua vida, na mulher da sua vida, no carro dos seus sonhos ou na casa dos seus sonhos. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Não é assim que acontece. Eu vou te dar um exemplo sobre esse segundo sinal que você vai entender. Digamos que você queira manifestar o amor da sua vida. E vamos dizer que seja um homem, tá? Se você quer manifestar um companheiro agora e todos os dias você recebe pedidos estranhos de uma pessoa próxima como primos, amigos ou colegas para sair, para jantar fora ou ir em alguma festa ou fazer compras, etc. Ou está acontecendo coisas incomuns como oportunidades para conhecer novos lugares e novas pessoas? Pense comigo. Será que não pode ser uma das formas que o universo está usando para entregar o que você quer? Interessante pensar dessa forma, não é mesmo? Até porque estamos em constante evolução. Lembra dos copos? A gente está em constante evolução a todo momento. E se você foi claro sobre o tipo de pessoa que você deseja atrair, que não vibra na mesma frequência do seu meio onde você se encontra, mais que provavelmente você terá que explorar novos caminhos e novas oportunidades. Perceba que é necessário que as energias se manifestem através de corpos físicos que vão te levar na jornada da manifestação dos seus desejos. Quem sabe você não esteja preparado neste momento para ver as oportunidades que já estão disponíveis. E é aqui que entra mais o motivo de você participar da jornada mestres da manifestação. Pense que essa jornada pode ser uma oportunidade de saber coisas que você ainda não sabe, mas que era só o que estava faltando para que, de fato, a sua manifestação aconteça. Por isso, fique aberto, receptivo, propenso e grato a todas as oportunidades que podem deixar fluir a energia poderosa e criadora do universo. O terceiro sinal talvez seja o menos compreendido. E são os desafios que julgamos como sendo difíceis. Preste atenção nisso. Muitas vezes, as pessoas veem os desafios como uma prova de que a lei da atração não está funcionando para elas. Entretanto, a verdade é que é errado pensar dessa forma. A lei da atração está funcionando o tempo todo. No entanto, quando os desafios surgem, as pessoas ficam desanimadas e perguntam por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sinto que eu não estou atraindo o que eu quero? Acredite, eu já pensei dessa forma e muitas vezes eu me sabotei ou retardei a manifestação dos meus desejos. e hoje eu posso dizer com tudo que tenho, nada mais me abala, pois eu entendi que os desafios que eu penso que fogem do meu controle atual, nada mais é do que uma forma de Deus ou da minha centelha divina através das infinitas possibilidades de oportunidades do universo está cuidando de mim. E uma coisa é certa, eu só recebo oportunidades que eu posso lhe dar por mais que eu não saiba naquele momento o como, eu sei que é uma oportunidade de aprender algo novo e fazer com que o meu recipiente se expanda. A gente tende a pensar negativo e entrar no processo de contração, pois tendemos a querer continuar confortáveis onde estamos. Mas como o propósito único do universo é expansão e você faz parte do todo, isso significa que os desafios aparecem para você entender e ver como superá-los. Meu amigo, minha amiga, presta atenção em mim aqui, longe de mim querer ficar dando motivaçãozinha barata ou ficar falando groselha, mas entenda algo, muitas pessoas veem os desafios e imediatamente entram em uma vibração negativa de contração atraindo mais negatividade para suas vidas e afastando ainda mais aquilo que o universo quer entregar através de novos desafios. Então, se você está passando por desafios que você julga como difíceis agora, entenda isso como uma oportunidade para apreciar estes desafios, eu estou falando sério, apreciar os desafios, pois eles podem carregar o código que faltava para você abrir a porta da manifestação. Vem aqui comigo, presta atenção no que eu vou te falar, não importa o que aconteça, pense sempre na expansão, pense sempre positivo e enxergue tudo como uma nova oportunidade e alegre-se com isso e mais do que alegrar-se, seja grato por isso. Eu espero que essa conversa tenha trazido luz para a sua vida e tenha feito sentido. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui abaixo no campo dos comentários compartilhando conosco o seu ponto de vista sobre este assunto, quem sabe você tenha passado por algo muito importante na sua vida e que agora fez sentido, que agora você entendeu. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, lembre-se de apertar o botão de inscrição, ativar o sininho das notificações, pois dessa forma o YouTube vai te notificar sobre os próximos vídeos. E caso você já seja inscrito no meu canal, mas que por algum motivo você não esteja recebendo as notificações dos meus vídeos, clique no botão de se desinscrever e se inscreva novamente e logo após ative o sininho das notificações. Para participar da jornada é só clicar no primeiro link da descrição e entrar no meu grupo de mestres no WhatsApp, onde já estão alguns materiais gratuitos para você. Eu te deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Seguimos!